A Companhia Municipal de Trânsito de Cubatão informa que o viaduto SP-161, conhecido como Novo Viaduto, situado aqui no Jardim Casqueiro, está parcialmente interditado. Serão feitos reparos no local, especialmente para consertar o deslível na pista do elevado, que fica próximo à alça de acesso aqui da rodovia Chieta. A previsão é que os reparos sejam feitos em 20 dias, dependendo das condições do tempo. Devido à obra, terá uma alteração aqui na dinâmica da entrada e saída do bairro. A Avenida Nossa Senhora de Fátima, no texto entre a Avenida Brasil e a Jorge Peral, passa a ter sentido único, sentido de Santos. Quem precisar sair do Jardim Casqueiro para o centro da cidade, poderá fazer, excepcionalmente, a convenção à esquerda, na Avenida Brasil, que vai dar acesso à marginal da Via Chieta. Ele poderá acessar o Novo Viaduto pelo outro lado. O mesmo vale para quem vier dos Bolsões, Praia Grande, São Paulo, e precisar retornar para Cubatão. Legenda Adriana Zanotto